O DJ Abravanel, não é de bobeiro Sete, 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 acigados, menor que rouca forte Que banca teu silicone, que paga teu camarote Agora é sua vez, vai bebê, ela faz completo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Lamos o barrotão, deixa-me vir com ele Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Taca forte a boneca por cima do meu pulo Vou te chamar pra não, não é? Sete, sete, sete aciclados Menor que rouca forte Que banca teu silicone Que paga teu camarote Agora é sua vez Vai bebê, ela faz completo Taca forte a boneca Por cima do meu boneco Taca forte a boneca Por cima do meu boneco Não sou, deixa-me pirueto Taca forte a boneca Por cima do meu boneco Taca forte a boneca Por cima do meu boneco Taca forte a boneca Por cima do meu boneco Taca forte a boneca Por cima do meu boneco Por cima do meu boneco A CIDADE NO BRASIL